E o Bate resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre esse absurdo de muita gente já estar preocupado com os privilégios do Lázaro ao invés de se preocupar com as vítimas. Então, please, se impede pano. Vamos ver aí. E muita violência. E outro ponto importante que me chama a atenção é a defensoria pública, que já se antecipou e está pedindo ao juiz da vara de execuções penais do Distrito Federal, sela única para o Lázaro. O cara nem foi preso, ninguém sabe nem se vai ser preso. Uma sela só para ele, que a integridade física e mental seja resguardada. Ele também falou sobre o absurdo de querer blindar o Lázaro da imprensa. E para que ele também seja blindado da imprensa, para que a imprensa não tenha acesso a ele. Em seguida, o Bate falou sobre o absurdo de ninguém se preocupar com as vítimas. Agora eu pergunto para vocês de casa. Quantas autoridades procuraram as vítimas? Mais gente para defender esse Lázaro e direitos humanos, para dar carinho e suporte, caso ele seja preso ou troque tiros com a polícia e seja morto? Ó, vai estar sim. Está tudo inverso no Brasil. O Bate mandou muito bem sua análise. É verdade, pé de pano. O Bate mandou muito bem. Mas e você que assistiu este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.